O Mosen alguma vez mostrou a trava de alumínio pra você? Era 21 atrás e 19 na frente. Tem os perros que eles tinham assim, que pronto eles abriam e fazem... A donde? Malo, a boca com o blanco. Que feio. Que feio. Tá medo. Esse dava pavor. A riaba mesmo o porrete.